Essa é a forma nova da G-Suceto, ABS 2.0. Essa aqui é trigonal. Flávio, qual é a diferença dessa trigonal? Essa é 50 por 50. Muito ideal para você usar, né? Em corredor, ela é menor. Então, em parede menor, ela vai dar mais destaque, porque tem a trigonal 40 por 40. Aqui, ó. Ó, trigonal 40 por 40. Tá vendo? É esse desenho daqui, ó. É como se fosse a Cullinans e Mini Cullinans, ó. Trigonal 40 por 40. E trigonal 50, só que ela tem desenho menor. Como sabe, né? A posição pode influenciar no desenho, tá? Para quem não sabe, também isso acontece. Qualquer modelo que você comprar, qualquer modelo. Você comprou, você vai pegar uma vasilha. Se você tiver dificuldade, você pega, né? Um potinho de manteiga, propaganda da Qualy, de 500. Não é isso? E você vai enchendo. Um, dois, né? E você vai medindo. Como eu sei, né, que vai dar mais de 3 litros dessa forma, que é 50 por 50, então eu já pego aqui, ó, enchi. Dois litros. Tinha água aí. Vocês estão me zoando, né? Ixi, dois litros. Flávio? Método ela não é que se faz. Método ela não é que se faz. Obrigado. Desculpa aí que minha esposa me ensinou, né? Para você ver como é que a gente tem que ter humildade, né? Mulher sinistra. Aí, inchi, ó. Deu dois litros de água, né? Botei mais dois litros. Ficou aqui próximo à borda. Acabou. Então, a gente sabe que aqui tem dois litros. Você botei dois potes e encheu. Quanto que tem? Quatro litros de água. Show de bota aí? Flávio, eu enchi. Aqui tem um litro. Vamos lá. Vou fazer, né? Coisa pra criancinha mesmo. Eu enchi. Deu três potinhos de um litro. Quanto que tem? Três litros de água. Parou. Então, vamos lá. Você, qualquer tipo de forma. Pegou essa. Pegou essa aqui. Enchi, Flávio. Deu dois litros e quatrocentos. Você sabe que tem dois litros e quatrocentos de água. Parou. Ok? Joga a água fora. Já sabe a medida dela. Bota no caderninho. E você vai passar o quê? Está com desmoldante. Flávio, qual o desmoldante que eu posso usar? Vende o silicone spray. E a gente usa o óleo. Fica a seu critério. Pra quem vai trabalhar com óleo, fique sabendo que não pode ficar, né? Gosmento. A gente já passou isso no curso. É muito pouquinho, tá? Você dá uma sujeirinha. Só pra trazer esse brilhozinho aqui. Quem usa o óleo, eu indico, né? Se for uma forma ABS. Que passe a cada duas tiradas. E quem usa spray de silicone, você pode fazer a cada quatro tiradas, tá? Ah, Flávio. Fiz duas. Ficou difícil de sair na terceira. Bota desmoldante, né? Eu estou te falando que a gente tem prática. Por que vocês erram? Vamos lá. Eu sei que eu coloquei aqui dois potes desse, né? De dois litros de água. Deu quatro litros. O que a gente vai fazer? Você vai pegar. Eu sei que chegam uns caras aí, né? Os Einstein da vida. Flávio, mas dois litros de água não é o mesmo preço que... Eu tenho balança de precisão. Eu não preciso falar isso. Mas eu não vou pedir pro nosso aluno comprar balança de precisão. Então, método prático. A gente vai repetir. Vamos colocar dois litros de água aqui no balde, ok? Desculpa. Quatro litros de água aqui no balde, tá? Desculpa. Dois potes desse. Botei. Quatro litros. Agora eu vou repetir. Dois potes desse, né? Então, vamos representar como se fosse quatro quilos de gesso e mais vinte a trinta por cento. Por que que você fala de vinte a trinta? Por quê? Vai influenciar a temperatura. Vai influenciar, sim, a qualidade do gesso. É gesso de fundição? É gesso de revestimento? Então, o gesso de revestimento eu já te aconselho que você coloque aí, né? Trinta por cento. Show de bola? Mas se for gesso de fundição e você mexer um minuto e meio, você consegue fazer com quatro oitocentos. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos arredondar, né? Pra vinte e cinco por cento. Então, vai dar ainda em torno de cinco quilos. O que que a gente faz? Repete um pote desse, dois quilos. Repete outro pote desse, quatro quilos, ok? Igual aí. E coloca a metade, né? Então, a gente vai ter, né? Supondo, né? Vamos fazer aqui no meu imaginário, né? De quilo, que não é. Eu sei. A gente bota a metade. Vai dar o que aqui? Cinco quilos de gesso, tá? Vamos dividir. Vamos dividir agora o saco de gesso, né? Por dois metros quadrados. Cada metro quadrado tá saindo pra mim por quanto? Por doze e cinquenta. Por quê? Porque o saco de gesso custa vinte e cinco reais. Então, cada metro quadrado pra mim sai por dois e cinquenta. Vocês estão brincando comigo. Eu tô gastando doze e cinquenta por cada metro. Se eu quiser saber o valor da placa de meu gasto, vamos botar doze pra ficar fácil pra todo mundo, né? Cada placa dessa, cinquenta por cinquenta, sai pra mim por três reais. Gente, vocês estão entendendo? Olha o lucro que é isso. Cada placa dessa aqui, cinquenta centímetros, sai pra mim por três reais. Deixa eu fazer aqui rapidinho? Então, vamos lá. Eu tenho aqui quatro litros de água, certo? Vamos lá. A forma não tá aqui? Coloca ela longe, eu vou fazer isso aqui, ó. Por quê? Se cair pozinho, já era. Se cair pozinho, vai dar buraco. Ah, Flávio, deu um buraquinho. Joga fora? Não. Usa massinha de hidraial, espera secar com quatro dias, passa uma lixinha trezentos, a placa tá cafezinho com leite e vamos que vamos. Tá aqui quatro litros de água. Você vai pegar aqui, encher um pote, ok? Então, vamos fazer de conta, supondo que é dois litros. Ó, polvilhando, polvilhando. Não vai jogar o teu gesso todo, que vai acontecer o quê? Vai dar caroço, vai dar grumo, vai dar bolha, vai estourar. Vai dar buraco. Então, já sabe que tem que ser dessa maneira aqui, ó. Ok? Dois quilos. Quatro quilos. O que que eu fiz aqui? Eu repeti. Se eu botei quatro litros de água, ok? Então, eu repeti. Eu repeti a dosagem aqui de quatro quilos de gesso. Flávio, eu não posso fazer meio a meio igual? Não. Antigamente, algumas pessoas faziam até assim, mas foi observado que a placa, ela fica fraca, tá? Se vai fazer pra você, pra sua casa, você pode até fazer. E agora eu vou colocar, né? Vinte a trinta por cento a mais. Então, eu vou colocar um quilo, né? Quatro quilos. Vinte por cento de quatro quilos, quanto que dá a gente? Oitocentos gramas. Se eu fosse colocar trinta por cento, quanto que daria a gente? Um quilo e duzentos. Então, eu vou botar aí vinte e cinco por cento, ok? Ó. Metade do pó. Show? Botei aqui, ó. Top. Algumas pessoas esperam um minuto pra mexer, tá? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês importante. Você tá vendo a trigonal? Aqui ela tem uma caída, ó. Dá pra ver? Já aqui não, ó. Aqui ela se faz com a ponta, ó. Então, aqui ela vai tá bem fixa, ó. Ela não desce, tá vendo? Já aqui, olha o que acontece aqui, ó. Ela dá um livre, um pouquinho. Um macro, né? Menos de um minuto. Mas se você não botar um calço, o que vai acontecer quando você pegar uma parede? Pode dar, né, um dentinho. Então, o que a gente faz? Só aqui, ó. Ó. Ó lá, ó. Tá apoiado, ó. Porque esse lado, né, da trigonal tem um dentinho. Aqui, ó. Já não desce mais. Show de bola? Então, você faz. Você pode usar pedaço de drywall, pedaço de piso, tá? O que você quiser, ok? Mesa alinhada. Ó. Esse aqui é o ABS, ó. Esse aqui é o PET, ó. Tá? Vamos lá. O que a gente faz aqui agora? Aqui, ó. Coloca a máscara, tá? Flávio, você mexe a tua mão? Eu mexo. Tá acostumado, né? Raiz, cria de São Gonçalo. Caçava rã. Entrava em breja, pegava a cobra na mão. Mas não faz isso, não, tá? Bota uma luvinha de borracha. Usa uma batedeira. Quanto tempo você mexe? Aqui na minha mão, eu observo que eu tô vendo minha mão, tá vendo, ó. Então, eu sei que tá muito aguado. Então, eu posso mexer um minuto e meio, ó. Meio e borda. Ó, meio e borda. Tá calor no rio, né? Tá com 38 graus. Então, provavelmente, essa placa vai levar 12 minutos. Tá? Vamos aqui mexendo. Vai deixando suas perguntas aí, que eu já vou entrar, tá? Eu mexo um minuto e meio, tá, gente? Top de bola, né? Cafézinho com leite. Então, a urinha inicial. Qual é a regrinha? Flávio, comprei a forma aí. Vai medir. Vai colocar água dentro e você vai tirar a medida. Flávio, minha forma encheu com 2 litros. Então, eu sei que tem 2 litros de água, tá? Flávio, minha forma... Quanto que eu boto de gesso pra 2 litros de água? Então, você repete 2 litros de água e coloca 20 ou 30%, tá? Outro ponto importante é... Mesa tem que estar alinhada. Se você não botar uma mesa alinhada, vai ter dor de cabeça, tá bom? Outro ponto que eu gosto de dizer é o seguinte. Eu gosto de fazer estourando aqui, ó. Ficou bem branco, tá vendo? Então, já mexer bem. Como é que a gente faz aqui? Ó. Coloco a metade dela, tá? Vem aqui, ó. Dou uma vibradinha pra sair a bolha, ok? E agora vem enchendo ela. Essa forma vai pro quarto do meu filho. Vou fazer pra enganar uma parede legal. Ó. Sobrou aqui pra dizer que não sobrou? Olha quanto que sobrou, pra vocês vão ver, ó. Ó, eu faço estourando, ó. Sobrou aqui 200 ml. Sobrou 200 ml. Então, eu poderia diminuir um pouco da água. Mas por que que eu não faço? Porque eu gosto de fazer isso aqui, ó. Vou até botar aqui também, ó. Eu encho, ó. Você viu que caiu? Eu gosto de fazer isso. E agora a gente passa o quê? A régua. Pedir a régua, gente. Pedir a régua. Vou passar isso aqui mesmo. Ó. Eu passo a régua, ó. Tá na minha borda. Eu vou ter a placa sempre, né? Ó. Na medida da borda. Olha que bonito. Ó. Ó. Vai sair o necessário, ó. De lá pra cá. Daqui pra cá. Aí, ó. Pronto. Show de bola. Perdi 200 ml. Se você fizer igual a Vânia, ó. Acabou. Se você fizer igual a Vânia, ela faz na medida. Então, se você for passando a medida, você pode colocar 3 a 900 de água. Eu só não aconselho que você diminua o gesso. Show de bola até aí? Vou tirar aí. Como é que a gente faz, gente? Aqui, ó. A forma pra cima. Aperta aqui. Ok? Aperta aqui. Deixa entrar um pouquinho do ar. Aperta aqui. Deixa entrar um pouquinho do ar. Nunca meta a mão no gesso, tá? Sempre na placa. Aqui, ó. Ok? Se você quiser dar uma puxadinha aqui de leve, ó. Mexeu aqui. Mexeu aqui. Já saiu, tá? Já saiu. Já cuspiu. Ó. Já cuspiu. Eu não preciso nem fazer mais nada, tá? Aqui, ó. Estamos ao vivo. Puxei na mesa. Você tem a mesinha? Puxa um pouquinho pra cá. Mexeu, mexeu, mexeu. Maravilhão! E maravilhão! Maravilhão! Ó. Se tiver um furo, eu pago um açaí pra vocês, hein? Pode achar aí. Se tiver um furo, eu pago um açaí pra vocês. Vai. Acha o furo aí. Acha o furo. Tá achando aí. Vai pra achando o furo. Vou olhando sem não achar. Olha isso, gente. Não tem furo. Não tem furo! A gente tá ao vivo, ó. Olha que maravilhoso. Gente, olha o detalhe dessa forma. Glória a Deus, né? O senhor é muito bom. Você tá vendo que ela faz três desenhos? Ela faz três desenhos, tá? Trigonal 50x50 da GCC. Top de bola. Forma tá fortíssima. Fortíssima. Posso segurar ela aqui que ela não quebra, tá? Olha que top. Fluencia. A posição da luz, tá? Top, né? Lindo, né? Esse aqui a gente usa pra correção de drywall, tá? Esse aqui a gente usa pra correção de moldura, tá? Se você passar isso aqui, ele não tem guia. O que que vai acontecer? Você vai passar, vai comer demais, tá? Então é o carrilho 3 mesmo. Aonde você coloca por trás, ó. E conserta, tá? Então aqui, ó. Tirou da placa. Olha que maravilha. Deixa eu mostrar pra você como que tá. Aqui, ó. Dá pra ver aí, gente? Aqui? Ó. Dá pra ver? Ó. Então como é que a gente faz? Coloca, né? Nenhuma mesa. Coloca nenhuma mesa apoiada, tá? Essa partinha da madeira pra baixo aqui, ó. O certo, eu percebi que tem gente só tirando a casquinha. Não é, tá? O certo, eu vou te mostrar aqui, tá? O certo é você aparelhar, tá? Então vem aqui, ó. Vou mostrar o aparelhado, ó. Ó. Olha ela aparelhada. Aqui, ó. Olha que maravilha. Dá pra ver retinho? Aqui, eu passei o carrilho lá. Retinho. Ó lá. Essa placa não vai me dar dor de cabeça nunca. Agora tem gente que só tira essas bordinhas. E o que acontece quando você tira essas bordinhas? Olha pra mim. Vê se dá pra ver um pequeno boleado aqui. Olha o pequeno boleado. Vocês estão vendo? Tá vendo esse pequeno boleado? Esse pequeno boleado, ele tem que sair, tá? Pouca gente faz isso. E esse boleado, ele pode dar uma diferença, tá? Tá?